Fala galera! Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como testar o microfone no computador ou notebook usando o Windows. No caso aqui eu estou usando o Windows 8, ok? Bom, você vai vir aqui no canto inferior direito, onde tem o símbolo aqui de um alto-falante, está vendo? Vai clicar com o botão direito do mouse e vai vir aqui em dispositivos de gravação. Aqui, toda vez que você falar no microfone aqui, a barrinha verde vai subir, certo? Mas eu quero ouvir o que eu estou falando, como eu faço isso? Você vai clicar com o botão direito do mouse aqui no microfone, vai vir em propriedades, aqui você vem em escutar e aqui ó, marca aqui, escutar o dispositivo e clica em ok. Aqui no vídeo não está aparecendo, mas a minha caixinha de som do computador está reproduzindo o que eu estou falando. Aí você consegue testar o seu microfone melhor, ok? E para tirar isso, a mesma coisa. Clica com o botão direito aqui no microfone, propriedades, escutar, desmarca, ok. Espero que vocês tenham gostado da dica, se gostaram deixam um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos, estou sempre fazendo vídeos para ajudar a galera. Não esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo do vídeo para receberem notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Valeu, muito obrigado e até mais.